A gente estava enfrentando um momento bem difícil, nós estávamos ambos servindo em tempo integral na igreja. Uma vida é uma correria, aquela coisa, né? Parece que realmente aqui no Brasil a gente tem essa ideia de que o cara tem que trabalhar muito, ele tem que estar sempre ocupado, ele tem que estar sempre... Parece que é um elogio, né? Parece que é um mérito, assim, você ter um monte de mensagem não respondida no WhatsApp. Olha aqui, eu tenho um monte de mensagem... Sou requisitado. Enfim, parece que tem esse status, assim, do cara ser ocupado. Eu estava numa situação assim, a Sul estava enfrentando algumas coisas e eu comecei a acompanhar ela na terapia e aí a terapeuta começou a perceber que eu não estava bem e ela pediu para eu começar a ir sozinho, uma hora antes. Ela pescou você. Ela pescou, ela me pescou, eu realmente achava que aquilo era a minha forma de ser, que eu era aquele cara, às vezes meio tristonho, meio pessimista, sabe? Que era o meu jeito de ser e ela mostrou para mim que não. Qual que foi aquela perguntinha que ela fez para você? A pergunta-chave, assim, que explodiu a minha cabeça foi o que você gosta de fazer para descansar, para você mesmo? E eu fiquei em silêncio, cara. Tentando achar alguma coisa e não achava. Assim, falei, não, eu não vivo para mim. A minha... Eu sou... Eu descobri que eu era um viciado em problemas. Viciado em problemas? Viciado em problemas. Eu não conseguia ficar tranquilo, assim, sentar... Você precisa da adrenalina do problema. Isso, era como se eu fosse viciado na adrenalina do problema. Eu precisava sempre ter alguma coisa para resolver. Estava tudo calmo, eu ficava procurando, lembrando. Ah, não, eu devo ter alguma coisa para resolver. Hoje eu entendo isso, na época não. Eu tenho alguma coisa para resolver, eu tenho alguém para ligar, eu tenho alguma coisa... Eu ficava procurando até encontrar alguma coisa para me incomodar. Aí eu chegava para mim e falava, Su, eu tenho que resolver isso agora. E não era verdade, entendeu? Era pela necessidade de ter o problema. Muito orqueólico. Muito, assim, muito viciado mesmo em resolver questões. E ela falou, isso daí é um quadro depressivo, né? É um quadro depressivo, a gente vai investigar, vai tratar. Então, assim, o diagnóstico da depressão nem sempre é alguém que está lá jogado numa cama, que não quer comer, que não quer conversar com ninguém. Essa atividade que você estava já era uma forma de perceber que você tinha uma... Na verdade, a minha vida estava completamente desprovida de satisfação. Eu não fazia as coisas por satisfação. A depressão é um sintoma de várias doenças. Então, a depressão é um sintoma do TDAH, do transtorno bipolar, do burnout, da oscilação de humor muito intensa. Então, é um sintoma. Então, às vezes, não é porque você está com depressão que você está com a depressão. Às vezes, é alguma outra coisa. É um combinho. É um combo. Esse quadro, né? É um combo. Essa figura do cara no quarto, tudo mais, sem vontade de fazer as coisas. Não era o que você estava vivendo. É, mais ou menos. Mais ou menos. Eu não tinha, assim... Eu não tinha... Como é que eu posso dizer? Eu não tinha a motivação para fazer essas coisas, sabe? Não era aquilo que me satisfazia. Eu não tinha vontade de fazer as coisas. Só que eu não estava no ponto de estar enfiado num quarto, trancado. E eu sei que pessoas chegam nesse ponto. E eu não cheguei nesse ponto. Mas a terapeuta pescou que eu estava indo para esse lugar. Indo para esse lugar. Então, ela sugeriu que eu procurasse um psiquiatra, conversasse com o psiquiatra para investigar o porquê que eu estava com todos aqueles sintomas. Para deixar bem claro aqui para quem está ouvindo a gente, foram feitos testes. Eu fiz vários testes. Respondia questões. Conversava com ela. Não foi na primeira conversa que ela disse que você está assim. Foi depois da quarta conversa. Depois de quatro horas de conversa. Porque essa é uma medicina investigativa. Você não pode ir lá e fazer um exame de sangue e dizer, você tem isso. Primeiro ela avaliou você junto com a Suelen no consultório, nas sessões. Depois me avaliou sozinho. Depois te puxou sozinho. Isso. E começou então a... E fez essas quatro sessões para trazer um diagnóstico. Aí comecei a tratar. Melhorei um pouco e tudo mais para encurtar a história. Depois eu achei que eu estava bem. E está aí o erro, pessoal. Esse é um erro alerta aí. Eu resolvi parar de ter acompanhamento. E, ah, não estou bom. Aí, cara, a conta veio depois.